Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Curiosidades Gamer. Então vamos deixar de enrolação, vamos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. E o easter egg de hoje se passa em Crysis, mais especificamente em Crysis 2, no mapa da missão Eye of the Storm. Você vai encontrar alguns geradores aí, controladores dos ar-condicionados e a sua missão é desligar um deles, no caso esse, e você vai encontrar um outro mais para frente, onde você precisará ligá-lo. Nessa sala você vai ligar esse gerador, controlador do ar-condicionado no caso, e vai descer aí para os dutos. Seguindo nessa direção, você vai começar a ouvir a voz de um cara que eu acho que é general, algo do tipo. Essa é a voz que você vai começar a ouvir e aqui, nesse cilindro, você vai ligar um duto de gás hélio. Esse gás hélio vai modificar a voz e ele vai começar a falar com a voz fina. É bem engraçado ele falando com a voz fina, cara. Mais para frente, você vai encontrá-lo e você vai eliminá-lo. É nesse momento, e ele continua com a voz fina. Bom, o easter egg é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixa aquele like, aquele favorito. Um abraço, até a próxima e falou!